Vamos então continuar a nossa viagem, desta vez para dar os parabéns a um projeto que acaba de vencer um prémio e um projeto que já tinha sido apresentado aqui no Porto Live, bem curioso e que pretende plantar na área metropolitana do Porto 100 mil árvores. Marta Pinto, bem-vinda novamente, agora com um prémio entre mãos, sem toda a responsabilidade, a boa disposição é a mesma. Com muita boa disposição, mas naturalmente com mais responsabilidade. Com mais responsabilidade. Já se mascarou ou vai se mascarar? Vou-me mascarar de árvore. Árvore, é óbvio, tinha trazido, que eu também me mascarava, não me importo nada. Por acaso, estou a pensar, seriamente, amanhã vi mascarada. Se tiverem sugestões de máscaras para eu vir amanhã, podem deixá-las também no Facebook. Marta, vamos então falar deste projeto, um projeto que já acabou de vencer um prémio, para aquelas pessoas distraídíssimas e que, por algum acaso, mas sim um acaso grande, não viram o Porto Live naquele momento, nós estamos a falar de um projeto que tem sido uma verdadeira vitória. Mas é uma vitória conjunta, não é? Porque isto implica que todos nós, nós aqui e aí, colaborem. Sem dúvida. É uma vitória conjunta, porque reúne muitos parceiros. Estamos a falar de 35 entidades que estão envolvidas, desde a Universidade Católica, onde eu trabalho, a área metropolitana do Porto, a autarquias aqui da região, o Instituto de Conservação da Natureza e Floresta, enfim, a Quercus, uma listagem enorme, que eu não vou poder dizer aqui, aos quais se juntaram já mais de 3 mil cidadãos voluntários, que estão a ajudar-nos a criar florestas nativas aqui na região. Portanto, estamos a plantar e estamos a cuidar de muitas árvores. Marta, desculpa interrompê-lo, mas está aqui o João Cruz Azevedo, que é dos telespectadores que eu tenho mais acidos. Ah, eu já ouvi-te bem, João. Está sempre a comentar-me coisas no Facebook, é espetacular. E João está a perguntar, quantas já plantaram, quantas árvores, ou seja, isso, não é? Já foram muitas. Já plantamos mais de 19 mil árvores, até o momento. Mais de 19 mil árvores, portanto, já há aqui qualquer coisa feita. Exatamente, nós começamos o ano passado, portanto, em um ano aproximadamente plantamos 19 mil, ainda temos 4 anos pela frente, portanto, esperamos atingir a meta. Até 2016. E 16. Portanto, há aqui, sem dúvida, um limite temporal que pesa, e sim pesa, muito mais que o prêmio, de certeza. Porque é primeiro, antes de mais, este número, porque era um número que, por exemplo, as pessoas como a Coecos diziam que era um número que nós merecíamos e precisávamos aqui na área metropolitana. Confesso que nós optamos por definir um número redondo. Mais do que um número, o importante é nós aumentarmos a área de floresta nativa na área metropolitana do Porto. Nós temos muita floresta, mas precisamos de introduzir mais diversidade, mais espécies que são típicas, vamos dizer assim, da nossa flora, como os sobreiros, os carvalhos, os freixos, os medronheiros, que vão trazer mais alegria, mais diversidade na paisagem e mais serviços prestados pela floresta. Vou-lhe dar um exemplo. A floresta tem um papel importantíssimo a retirar partículas poluentes da atmosfera. Uma árvore adulta pode retirar 50 a 100 quilos de partículas de poluição da atmosfera. Isto tem um papel importantíssimo também na nossa saúde. Portanto, nós não estamos a falar só de um projeto que tem preocupações ambientais, estamos a falar de um projeto que tenta, de facto, aumentar a nossa qualidade de vida. É, sem dúvida, e por este motivo, um projeto que vale a pena participar. E é também uma pergunta que eu tenho para si, Marta. De que forma é que as pessoas podem participar? Porque está momentos organizados, e daí com certeza também é o trabalho deste projeto, porque a ideia já foi lançada, agora é organizar momentos e locais, mas as pessoas podem plantar as árvores. Exatamente. Nós fazemos, digamos, esse trabalho quase todo. Nós, todos os sábados de manhã, praticamente, estamos no terreno, em diferentes áreas. Quem estiver interessado em vir plantar algumas árvores, ou vir ajudar a mantê-las connosco, basta ir ao nosso blog, a embaixada da floresta.blogspot.pt. Até podemos mostrar, a nossa catéria está disponível para nos mostrar o blog, exatamente, que é a embaixada da floresta.blogspot.pt. E nós temos uma área onde temos a agenda do projeto, e aí as pessoas podem ver o que é que vai acontecer e quando. Posso dizer que no próximo sábado vamos estar em Santo Tirso, em Monte Padrão, vamos plantar... Já está. Portanto, aqui é que as pessoas também podem saber das datas, não é? Exatamente. Logo ali no topo tem um separador que diz agenda, e é aí onde encontramos toda a informação. No próximo sábado devemos estar em Santo Tirso, em Monte Padrão, a plantar árvores e a fazer pão de bolota, que é assim... Que é o quê? É um pão feito com bolota, com o fruto do carvalho, e que era feito... Desconhecia. Na altura dos lusitanos, dos galaicos e dos romanos, era o pão que se comia, enfim, ainda não havia outro tipo... Já. É ótimo. É ótimo? Recomendo vivamente. Portanto, todas as pessoas interessadas a aprender... Eu já levei-me com o pão de bolota. É que eu fui a vingar-se na sexta-feira, vocês viram, e como eu sou, esta zona do país, mas é que eu conheço mais, não é? Eu ando por aqui, come-se tão bem, e o pão de bolota ainda me falta conhecer. Então tem que vir connosco no próximo sábado. Quem ensina a fazer ou quem é que cozinha o pão de bolota? Neste caso, é uma parceria com o gabinete de arqueologia de uma câmara municipal, a Norte de Santo Tirso, que me está a faltar agora o nome. Isto é uma falha muito grave. Não, mas vamos lá descobrir. Isto está no blog. Está no blog, exatamente. Está no blog, vamos voltar lá, porque só que isto não pode falhar. Eu até podia pôr aqui, mas... Até ele está aqui no blog. Vila Nova de Famalicão. Vila Nova de Famalicão. Exatamente. Muito bem. Portanto, deixamos este... Portanto, é esta equipa que nos vem ensinar a fazer o pão de bolota à moda da idade do ferro. Portanto, isto tudo acontece a partir de que horas, Marta? A partir das 9h30 da manhã. 9h30 da manhã. Bem cedo. Há um ditado que diz... Não, é deitar-se a dizer. Nunca atino no ditado certo eu. Ao lugar certo. Falando agora deste prémio, é um prémio internacional? É um prémio que foi concedido pela Fundação Yves Rocher. Nesta fase, nós passamos pela seriação nacional. E agora sim, nós este projeto, e eu estarei em Paris, no dia 8 de março, a representar Portugal na fase internacional desta seleção. Estamos a falar, então, de um projeto que é muito fácil, pelo menos, de tentar implementar noutras localidades. Portanto, a ideia está montada, o conceito também, agora é preciso que haja vontade de outras pessoas, noutros locais, que ponham em prática o projeto. Exatamente. E estão abertos a isso, com certeza, para passar informação? São totalmente disponíveis. O que nós gostaríamos é que, de facto, a área de floresta nativa em Portugal aumentasse. Portanto, estamos totalmente disponíveis para partilhar a nossa experiência. Portanto, deixamos aqui a sugestão. Se conhecerem ou se tiverem esse interesse, por favor, contactem. Através do blog, conseguem, com certeza, chegar muito facilmente à Marta, que é a pessoa que está aqui a coordenar, e muito bem, este projeto das 100 mil árvores na área metropolitana do Porto. Muito obrigada, Marta. Obrigada, eu, Maria. Venha cá, muitas vezes, que assim vamos divulgando isto, não é? Não é que seja assim, menos tempo. Sem dúvida. Menos tempo, mas muitas vezes. Tempo que me convidar e eu prometo aparecer. Vai, vai. Bom Carnaval. Obrigada, igualmente. Vamos então conhecer um museu. Ah, ui, temos aqui uma... Mas, João, é que eu não vejo daqui para lá, tem que vir aqui. Aí o comentário, pronto. Já está, muito bom, parabéns. Muito obrigada, Joel. Sempre às ordens. Vamos agora sim seguir para... E aí Obrigada. Vamos agora sim. Obrigado.